E aí gente, tudo bem com vocês? Esse é o Derek Stuck com mais um vídeo e sim, vamos falar sobre Invasão Secreta. Eu acabei de ver o último episódio aqui e... sem muita enrolação, né? Vamos para o que interessa aqui porque é isso aí. Olha, a série, ela é boa, tá? Ela é boa, é legal, é divertida, é muito boa, muito boa. Mas, ela é boa até o quinto episódio. Porque, vamos ser sinceros, esse último episódio, esse episódio 6, meu Deus do céu, o que que foi isso? Cara, é tipo assim, eu acho impressionante, tipo, a Marvel tava fazendo o bagulho bem, sabe? Foi lá, o primeiro episódio foi bom, veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto e veio o quinto. Maravilhosos, muito bom. Aí chega no último episódio, você espera uma coisa, tipo, sei lá, uma coisa boa pra caralho, como foi os outros cinco. E aí os caras vão lá e é essa bosta que você recebe. Tipo, e não é pouca bosta não, tá ligado? É muita bosta. Tipo, mano, ai cara, a Marvel, ela tava com a faca com o queijo na mão, tava com tudo ali, bonitinho. E os caras conseguiram fazer uma bosta, tá ligado? Eu não entendo. Velho, qual o problema de fazer um último episódio decente, tá ligado? Os caras vão e avacalham e fazem essa porra que foi, cara, desculpa, eu não gostei desse último episódio, tá? Desculpa, meu amigo. Mas, cara, até o quinto episódio eu tava gostando, tá certo? Assim, não é nada, uou, nossa, que revolucionário, meu Deus do céu. Não é uma coisa tipo, nossa, é foda. Não, é uma série boa. E ponto, ela é boa. Até o quinto episódio. Porque no sexto, pra mim, parece que os caras disseram, ó, faz qualquer porcaria aí e pronto, sabe? É isso, pra mim foi, esse último episódio pra mim foi isso. Os caras pegaram e, ah, dane-se, né? Gostaram até o quinto episódio, bora, lança qualquer porcaria que eles vão gostar. É isso que eu entendi, tá ligado? Porque, meu Deus. Antes de nós entrar mais em detalhes sobre uma das coisas que eu achei mais horríveis nesse episódio, vamos falar sobre coisa boa, né, que teve na série no geral. Primeira coisa que eu acho que surpreendeu muita gente, porque eu vi muita gente falando sobre isso, né, falando que isso aqui nem, que você vê essa cena, você vê isso e nem parece que é Marvel. Que é o fato, né, que é um negócio de ter tido bastante sangue nessa série. Porque você vai ver, cara, você pega os filmes lá da Marvel, tem um sangue e outro, mas é aquela coisa bem, tipo, né, bem, tipo o Capitão América tomando, tipo lá no Capitão América e o Soldado Infernal, tomando um milhão de porrada do Bucky e não saindo nada de sangue, basicamente, tá ligado? Tipo, ele ficando com a cara meio, né, bochechudão lá, meio fodida. Mas, cara, era pra ele estar com a cara, né, fodidona. Não tem o sangue. E várias outras cenas, assim, de filmes que era pra ter tido sangue, que era pra ter tido um bagulho, né, que, meu Deus, era pra ter um sangão ali, né? Não tem. Aí agora você vai pra essa série aqui, mano, é surpreendente. Isso foi da hora, sabe? Que eles pegaram e botaram o sangue. E não é pouco sangue não, tá ligado? É um bastante sangue. Tipo, quando eu vi lá a... Não é quando eu era aquela manhã mesmo? A Sonya, aquela lá, que pra mim é a melhor personagem dessa... dessa série, né? Torturando o maluco lá e cortando o dedo do Skrull e saindo sangue. E ela com o dedo na mão, que, vamos, particularmente, quando ela segurou aquele dedo, parecia uma porra de um pinto verde, né? Vamos concordar. Mano, aquilo lá foi que todo mundo começou, né? Caralho, tu bota isso aqui e não parece coisa da Marvel. E, literalmente, não parece que é coisa da Marvel. Não parece. Sabe? Porque eu gostei que eles botaram sangue. Mas, mesmo assim, não salvo o último episódio, isso é uma merda. Mas, cara, foi da hora pra caralho. Tipo, teve muito sangue. E isso me surpreendeu pra caralho, velho. Todo mundo que assistiu se surpreendeu, porque não tava esperando que os caras iam botar sangue, né? Agora, gente, basta esperar pra ver se é de Pulse, e os outros bagulhos, tipo, o Demolidor, o Justiceiro, etc., vai ter sangue também. Só que, pra mim, tem que ter mais, né? Porque esses personagens aí são mais brutais, né? Essa série teve sangue, tá ligado? Mas não é uma... não dá pra comparar também com outras... Tipo, com o John Wick da vida e etc., assim, tá ligado? Ou Mortal Kombat também, né? Mortal Kombat é um jogo, no caso. Mas, bom, não dá pra comparar, né? Mas teve sangue razoavelmente bom pra caralho. Eu curti. Isso foi uma das coisas que eu mais gostei. E como eu falei, no personagem que, pra mim, foi o melhor, foi essa Sonya, tá? A mina lá que, mano, ela é muito foda. Prometeu porra nenhuma e entregou tudo e muito mais. Sem zoeira, pra mim, essa personagem, a Sonya, ela foi a melhor personagem, tá ligado? Dessa série toda. Foda-se, Snake Fear. Foda-se, Gaia. Foda-se todo mundo que tava ali. Pra mim, quem roubou a cena foi... Foi essa personagem, porque, mano, ela é muito foda. Tá ligado? Ela é muito foda. Pô, eu gostei pra caralho dela, mano. É muito foda. Foi a melhor personagem da série. E, é claro, né? Pô, o Nick Fear foi foda pra caralho também. A Gaia também, né? A filha do Talos foi maneira pra caralho também. Tá? Eu tive um pouco de ódio dela no início, mas eu gostei pra caralho também. O Talos, obviamente, foi da hora pra caralho, né? Pô, o Gravick, como vilão, foi maneiro pra caralho. Mas, né? Nesse último episódio, mas... Ainda não vou falar, né? Mas deixa mais pro final. Mas, né? Mas o Gravick foi um puta vilão maneiro pra caralho. Né? Foi maneiro pra caralho. Gostei pra caralho dele. Vilão, vilão. Ele é vilão mesmo. Tá ligado? Vilão mesmo. O cara... Pô, é muito foda. Tá ligado? Não, ele não... Tipo, você não sabia o que ele ia fazer, tá ligado? Ele vai lá e ele... Pô, ah, vai matar esse cara. Ele vai lá e mata. Você não sabe quem ele ia matar. Lá na parte da Gaia, quando ele acha que matou a Gaia, né? Mano, foi foda. A Gaia lá falando os bagulhos e aí só pá! Toma o tirambaço ali. Tá ligado? Poucas ideias. Eu gostei pra caralho, meu. Frio e foda pra caralho. Melhor... Um dos melhores vilões. Mas... Né? Um dos melhores vilões. Mas... Agora, falando do Talos... Eu gosto do Talos, tá ligado? O Talos, ele apareceu um pouco, se eu não me engano. É a primeira, né? Ele apareceu lá em Capitão Marvel. Depois, se eu não me engano, foi em... Homem-Aranha. E agora, em Valor Secreto, se eu tiver errado, foi mal. Mas o que eu me lembro foi nesses três produções, né? Mas eu gostava do Talos, cara. Eu gostava dele. Eu, particularmente... Eu não gostei de ter ele matado o Talos. Tá? Se matassem no último episódio, aí eu acharia até legal. Mas eu não gostei de matarem ele na... Eu não lembro que episódio que ele morreu, mas... Eu não gostei de ter matado ele, tá ligado? Eu não gostei. Tá? Eu, sinceramente, eu não gostei. Eu fiquei puto quando mataram o Talos. Mas tudo bem. Fazer o quê, né? E tipo, caralho, velho. Né? Mas eu gostei, eu gostei. Eu gostei do Talos, mas eu não gostei que mataram ele. Agora, o Rhodes ser um Skrull, né? O Máquina de Combate. Desculpa, mas a série deixa a entender desde o primeiro episódio que o Rhodes é um Skrull, né? Tipo... Tipo, tá muito na cara. E aí, quando teve lá a revelação de que o Rhodes era um Skrull mesmo, eu fiquei tipo, beleza. Legal. Tá ligado? Tipo, porque tava na... Tipo, tava muito na cara. Na série, pelo menos, tava na cara que aquele ali era um Skrull. Não era o Rhodes. Sabe? Não era. Era o bagulho mais óbvio. Sabe? Eu, quando eu vi a cena lá revelando ele o Skrull, eu fiquei tipo... Legal, cara. Era óbvio que era ele um Skrull. Tipo, quem mais ia ser ali? O único que te poderia era o Rhodes, né? Óbvio. Era um bagulho mó, tipo, óbvio. Tava muito na cara na série ali. E tipo, as cenas de ação dessa série são muito boas, né? São muito boas. Todas assim, menos, menos a última fight que tem nesse último episódio, que eu não vou falar ainda, né? Vou deixar pro final, né? Porque tem umas coisas que eu quero falar aqui ainda. Mas, tirando a do último episódio, até o quinto episódio, as fights, as cenas de ação que teve, são da hora. Tá ligado? São maneiras. Eu gostei. Agora, falando sobre os Super Skrulls, eu esperava mais. Eu esperava muito mais. Mas, tá, tipo, pô, foi legal ver lá o Gravick com o bracinho, né, de madeira do Groot. Pô, foi maneiro, né? A Gaia também com poderes lá, né? Né, lá que tem os poderes lá do Homem de Ferro 3, que tinha lá dos malucos lá, que esqueci o nome. Ela com poderes também. Foi legal. Ela Super Skrull, ele também. Mas, cara, eu vou te dizer uma agulha. Eles poderiam ter ousado mais. Tipo, transformado o Gravick lá, tipo, ele assumia a forma do Capitão América, assumia a forma do Tony Stark, assumia a forma do Hulk, assumia a forma de, tá ligado? Tipo, assumia a forma. Não só mudar os bracinhos. Que foi só isso, né? Ele só mudava o braço e é isso. Tipo, e eles podiam ter botado essa coisa de Super Skrull em mais Skrulls. Eles só botaram, só teve a Gaia e o Gravick. Tipo, isso eu fiquei, tipo, ah, velho, pô, eles podiam ter explorado mais, né? Pode ser que lá no filme, né? O filme que vai ter... É Invasor Secreto que o outro filme vai ter? Guerras Secretas, né? Se não me engano. Pode ser que tenha, né? Mas, porra, eu esperei mais, tá ligado? Pô, só dois virou Super Skrulls ali, tá ligado? Tipo, eu achei, né? Foi legal, mas, né? Sabe, sabe? Sabe quando falta? Eles podiam ter feito mais? Então, eu esperava mais do Super Skrulls. Sendo sincero. Quando eu vi que ia ter esse, tipo, eu esperava mais, tá ligado? Tipo, pô, podiam ter feito... Sei lá, pelo menos mais uns dois ali, de ser Super Skrulls também. Pô, só foi o Gravick e a Gaia que virou Super Skrull. Ó, eu fiquei, tipo, surpreso com aquele negócio ali do Nick ter uma esposa, ter uma mulher. E, cara, eu vou te dizer, na hora... Na hora, eu pensei, mano... Vô Max, né? O vô do Ben 10, fez... 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 Tipo, assim... Ele deu aula, né? Ele deu aula pra essa galera que gosta de comer alienígena. Vamos concordar? Quem gosta de fuder alienígena é o Vô Vô Max. Ele deu aula pra esses caras. Deu aula pro Nick Fury. Deu aula pro Peter Quill. Deu aula pra mó galera, né? Porque o primeiro comedor de alien tá aí, né? Vô Vô Max, né? Dando aula pra galera de como comer um alienígena e ver como é melhor do que um humano. Ai, toma no cu. Agora, falando sobre o último episódio. Cara, teve umas coisas legais nesse último episódio, sabe? Tipo, eles lá... O Nick Fury, né? Indo lá pra mostrar que o Rhodes era um Skrull, né? Pro presidente, tudo e pá, assim, né? Toda aquela cena com a Sônia também, né? Bom, foda pra caralho essa personagem, né? Ela e o Nick lá. Aí a Gaia se passando pelo Nick, né? Se passando pelo Nick Fury, né? Ih, será que o Skrull chamei de Nick? Eita porra. Né? Elas se passando pelo Fury, né? E confrontando o Grav, que lá foi da hora pra caralho, tá? Foi da hora pra caralho. Mas, aí corta, meu amigo. Aí corta pra lutinha. Ai, meu Deus. Corta pra lutinha do Grav, com os poderes de todos os personagens que tinha na Marvel, né? Assim, pô, guardiões, vingadores. E deve ter mais lá, né? Deve ter, né? Da colheita lá, né? Do DNA da galera, né? Dos poderes, tudo assim. Deve ter muito mais, pelo que pareceu lá. Tipo, mas quando vai pra essa cena, ele e a Gaia com os poderes, né? Igual, pô. Poder da Capitão Mar, poder disso, daquilo. Mano, aí que o bagulho é fudido. Eu não tô falando só em questão de CGI, tá? Mas, cara, a luta é muito ruim. É uma porcaria de luta. É, tipo, é um nível muito ruim, mano. É muito ruim. Tipo, quando a Gaia... Isso que eu fiquei puto. Tipo, os screws nessa pôr, eles só transformam o bracinho. Por que que eles não se transformaram? Sei lá, tá ligado? Pô, se transforma aí no Capitão América, tá ligado? Eles só mudam o bracinho. E o problema disso aqui é que na Gaia ficou muito esquisito. Essa batalha final é muito bizarra, tá ligado? Porque a Gaia, ela troca o braço pro, acho que do Drax, se eu não me engano. Mano, fica um bracinho muito esquisito nela. Mano, acho que o CGI dessa parte aí ficou muito esquisito, tá ligado? Eu não ligo pra CGI, mas, mano, nesse momento você não tem como ligar. Você não tem como não achar estranho, bizarro. Mano, desculpa. A batalha é toda bizarra. Eu achei uma merda essa batalha final. Eu achei uma bosta o jeito que o Gravik morreu. Tipo, fizeram ele ser um puta vilão maneiro. Aí no final meteram ele morrendo do jeito mais bosta do mundo. Ai, mas ela é super escrow, meu Deus. Mano, foda-se. Foi horrível, foi uma bosta. Foi um desperdício matarem ele daquele jeito. Tipo, pra mim é horrível, tá ligado? Tipo, a batalha toda que teve da Gaia contra o Gravik foi horrível. Tá ligado? Foi horrível. Eu achei uma merda. Tipo, pra mim nada salvou. Nenhuma cena dessa batalha dos dois salvou. Porque é inteiramente horrível. Na minha opinião, tá? Tipo, eu achei horrível. Como eu falei, o episódio tem umas coisas legais, mas... Cara, é horrível. Tá? É horrível essa batalha final. Eu achei, tipo, muito horrível. Tipo, um desperdício de personagem. Fizeram o Gravik ser um vilão que a gente curte. Né? Um vilão, um vilão mesmo. Aí vai lá pro final. Ele morre, tipo, de um jeito bosta. Uma batalhazinha bunda pra caralho. É. Aí depois, ali no final, né? Tem o Nick voltando lá pro espaço. Sei lá, né? Com a mulher dele. Né? E também tem lá o discurso do presidente, né? Que ele fala, né? Aí ele fala do jeito com raiva aí. Tipo, todo mundo começa a matar todo mundo. Todo mundo começa a achar que um é Skrull. Tá ligado? Todo mundo achava que... Aí morre gente que é humana. Morre Skrull. Morre humano. Morre isso, tá ligado? Começa a virar uma guerra. Que era o que exatamente o que o Gravy queria fazer, né? E no final das contas, o Gravy conseguiu fazer o que ele queria, né? Uma terceira guerra, basicamente, né? Porque é isso que rolou ali no final. Humanos matando humanos, achando que são Skrulls. E aí alguns Skrulls morrem, uns que são do bem. Aí, mano, virou uma putaria do caralho, né? Tipo... Né? O Gravy no final conseguiu o que ele queria, né? Basicamente, tipo... Causou uma guerra ali, né? Agora, pra finalizar, eu lembro que no quinto episódio, né? Teve lá o Nick no final, né? Ligando... Ligando pra alguém, né? Aí eu lembro que, mano... Caralho, velho. A galera criando cada bagulho. Tipo, mano, que vingador será que ele vai chamar? Será que ele vai chamar Capitão Marvel? Meu Deus, quem que ele vai chamar? Aí tu vai pro... Pro sexto episódio. Não é nada do que os outros estavam pensando, né? Tipo... Né? Até porque, se você parar pra pensar... Se você parar pra perceber... O Nick Fury mesmo falou... Que eles não podiam ficar dependendo de heróis. Então, era óbvio que ele não ia chamar nenhum herói. Eu tenho certeza que quem ele chamou foi a Gaia, tá ligado? Que daí, por isso que nesse sexto episódio... A Gaia que... Que tava lá, né? Com a... Com o rosto do Nick Fury, né? Se passando por ele, né? No final, foi isso, tá ligado? Não tinha vingador, não tinha nada, né? Puta que pariu. Os caras fizeram um furdum, sei lá, achando que ia aparecer alguém... Tá ligado? Que a gente conhecia pra caralho. Meu Deus, né? E é isso aí, tá ligado? Depois eles vão lá, acham... Acham lá a galera que tava... Com a empresa, tá lá o Rhodes, etc e tal. Que ele tá lá há muito tempo, não sei quanto tempo, né? Mas tá lá. Tá todo mundo lá, né? Quem tinha... Sido... Quem os escrutos tinha ocupado o lugar, tá ligado? Tava todo lá. E é isso aí, tá ligado? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like bem emo. Compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Ativa o sininho e abaixa a franja dele. É nóis. Até o próximo vídeo. Uma próxima do seu amigo emo. E... E é isso aí, tá ligado? Série boa até o quinto episódio. Porque no sexto, puta que pariu. É nóis. E eu fui.